Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade! Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel! Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. O Ministério Público denunciou os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique Alves e Eduardo Cunha, por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Veja mais em g1.globo.com. O Centro de Geração de Renda de Camacuã foi arrombado e produtos alimentícios furtados na madrugada da terça-feira, 20 de junho. A notícia completa você confere em blogdojoareso.com.br. Nesta quarta-feira e sexta-feira, 21 e 23 de junho, a Divisão de Trânsito realizará brides educativas sobre a Balada Segura. Veja mais em clicamacuã.com.br. Essas e outras notícias você confere em nosso site, www.lagoatv.com. Tchau. 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 Tchau.